A Folha de São Paulo informa que o novo ouvidor agrário nacional do INCRA, coronel João Miguel Souza Aguiar Maia de Souza, é isso mesmo, são dois Sousas, um com Z, um com S, que beleza hein Augusto? Enviou um documento às superintendências do órgão com a orientação de que seus chefes subordinados não recebam mais entidades ou representantes que não possuam personalidade jurídica, caso do MST. O ouvidor afirmou que não deverão ser atendidos invasores de terras, estes devem ser notificados conforme a lei, ou seja, é o fim do diálogo com o MST. O MST tem um monte de invasor de terra e acaba não podendo responder como grupo Augusto, porque não é uma personalidade jurídica, então é preciso enquadrá-los muito bem. Até que enfim, né? Até que enfim. Pelo seguinte, você viu que eles se chamam de coordenadores, né? O João Pedro Stedley, por exemplo, ele é há 20 anos, 30 anos, ele está sem trabalhar também, é um tempão. Ele é coordenador do MST. O que é isso? O que é coordenador? Então vem aqui, tá, coordenador do programa. Não, você é âncora aqui, você é âncora. O Zé, eu, a gente comenta, mas o que é coordenador? Coordenador não é nada. Coordenador é uma maneira, é um cargo que eles inventaram para não ter nenhuma responsabilidade jurídica e, portanto, não pode nem ser notificado como criminoso. O João Pedro Stedley é suficientemente cafajeste para dizer, não, nem conheço direito esse pessoal do MST, não tenho nada com isso. Aliás, que é a única verdade, não sei lidar com foice, nem com martelo, só vejo isso em bandeira da antiga União Soviética e do próprio MST. Então é o seguinte, acabou a mesada do governo, eu quero saber do que é que esses caras estão vivendo também, agora eu estou nessa cruzada. Eu quero saber se para a gente é complicado ganhar dinheiro e tal, a gente trabalha bastante, temos empregos conhecidos, local de trabalho. Eu quero saber esses outros aí vivem do quê? Eles não param de circular. Esse João Pedro Stedley aparece em palanque na Venezuela, depois ele está discursando no Paraguai, sempre contra o Brasil. Aliás, lamentei muito, né, que ele não estivesse na Venezuela antes do, no dia do fechamento da fronteira para ficar por lá. E aí ele ia combater do lado que ele realmente defende. Eu adoraria ver o João Pedro Stedley nesse papel. Agora, até que enfim, o governo teve, um governo, teve coragem de dizer, olha aqui, vocês não existem, portanto eu não vou confessar com fantasmas. Vocês não existem. Acabou. Né? Coordenador não é nada, então até logo. E ainda fazem escolinha de criança para doutrinar com aqueles gritos de guerra do MST. A conta mentira, exatamente. José Maria Trindade. É, o coronel não é fácil, e veja bem que ele é o ouvidor, né? Que, teoricamente, seria o cara de ouvir as pessoas e tal, e só ouvir. Ouviu e pronto, não tem um poder de decisão. Mas o coronel acertou, tem que começar por aí. Mesmo para ouvir, você precisa saber com quem está falando. Então, se vai alguém lá reclamar, ou mesmo pedir alguma providência, Aí, tá bom, qual é o seu nome e qual é a sua identidade? Como se trata de instituição, a instituição tem que ter um CPF, né? É um CGC, no caso, né? Ou seja, tem que ser registrada regularmente. Se não for registrada, não merece nem ser ouvida, né? Muito menos ser atendida. Já era uma ideia do governo, e eu sei também que haverá um cadastramento geral, E informações serão definidas ali do que cada instituição quer. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada uma legislação muito interessante. Fazenda invadida não pode ser objeto de reforma agrária. E por 20 anos, ou seja, se quer que uma fazenda não seja colocada para a reforma agrária, não invada. E houve um momento, Felipe Augusto, curioso, em que o Estado era o único comprador de terras no Brasil. Porque o valor dos imóveis caiu muito, ninguém tinha dinheiro para comprar fazenda. E aí, o que eles faziam? Os próprios donos das fazendas incentivavam a invasão. E aí, o INCRA comprava e pagava muito bem o preço da fazenda. E veja que falcatrua. E plantava essas pessoas lá, sem nenhuma estrutura, sem água, sem energia. É evidente que ninguém vive na terra como Tatu, né? Usa a terra para produzir. Mas se não tem o mínimo necessário, não se produz nada. Então, houve uma fábrica de invasão para vender terra. Quer vender uma fazenda, não acha quem compra, incentivava uma invasão e vendia para o Estado. Aí, o ex-presidente Fernando Henrique aprovou essa lei, o que diminuiu muito o número de fazendas invadidas exatamente para vender. Muito bem, agora vamos a um caso internacional que é muito interessante e tem a ver com outro, que ocorreu na corrida eleitoral aqui no Brasil em 2018, e a gente comentou na ocasião.